Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. É tão de palco, cara, eu acho que eu posso dizer que onde eu mais evoluí foi nas participações, nas passadinhas que eu comecei a fazer. Lá ali no finalzinho da pandemia, que as coisas foram começando a voltar. Eu comecei a fazer meu corre, né? Como eu disse, a gente tinha encerrado o contrato com o antigo escritório. E aí eu comecei, tipo assim, não conhecia ninguém. Eu precisava fazer meus corres, então era a minha única fonte de renda. Então passando a pandemia, nesse momento difícil que todo mundo passou, pra quem trabalha com entretenimento, eu tinha um vendedor que vendia minhas paradas e tal. E eu fiz muita participação em muitos lugares, por onde você possa imaginar, em todos os buracos do Rio de Janeiro, do Brasil, mano, eu fui. De coração. E é importante por cantor isso, né, cara? Muito importante, porque no início eu não tive isso. Então eu meio que fiz o trabalho inverso, né? Muita gente geralmente começa na rua, aí faz aquele trabalho da rua durante muito tempo, tentando conseguir uma oportunidade, até conseguir gravar uma parada e lançar com calma. Eu não ouvi da internet. O Ferrugem viu um vídeo meu, então as coisas foram mais rápidas, assim, pra mim. Só que a questão da dificuldade que eu tive foi exatamente essa. Por ser um pouco mais rápido, eu perdi alguns passos que eu teria que ter dado no início. E eu vi total diferença nessa questão de eu ter pulado algumas etapas, né? E aí, conforme o finalzinho da pandemia eu comecei a fazer uns cortes na rua, eu comecei a evoluir demais nessa questão de rua, até de conhecer pessoas, porque eu não conhecia ninguém nessa época. Porque na época do Me Leva Pra Casa, então, você não tava saindo, tocando tanto, assim, na rua, assim, né? Então, a questão do Me Leva foi a seguinte, eu fazia parte, eu era do Ministério de Louvor de uma igreja, e aí, em 2017, o Caio, que é o vocalista hoje, sozinho lá no Me Leva, ele me perturbava pra fazer parte do grupo. E aí, ele me chamou pra fazer parte, eu falava, não, cara, não sei o quê, não sei se eu quero. Eu sempre ouvi muito pagode, mas eu não tinha medo de sair do Ministério de Louvor da igreja pra ir pro pagode, né? Por conta de preconceito e tudo mais, você sabe que rola essas coisas. Muito, muito. Com razão, inclusive, em alguns momentos. Sacanagem, brincadeira. Aí, aconteceu de eu realmente entrar pro grupo e começar a minha correria, mas durou pouco tempo, porque foi em 2017 que a gente começou a fazer os shows, e aí, em outubro, novembro, eu já saí do grupo e fui fazer carreira solo. Entendi. Então, foi pouquíssimo tempo que a gente ficou lá fazendo esse corre com o grupo. Então, o tempo de rodar, né? Exatamente. De pegar essa casca, essa bagagem, né? Exato. A gente ficava muito pelo nosso bairro lá de Nova Iguaçu, que a gente tocava muito pelas redondezas lá. Mas, Rio de Janeiro todo, eu comecei a pegar mesmo, no finalzinho da pandemia, assim, que eu comecei a fazer esses corres. E foi essa a minha maior evolução, foi nessa questão aí, depois que eu comecei a fazer esses corres sozinho, assim, que eu pude passar muita dificuldade em relação à estrutura, essas coisas que eu fui tendo que me adaptar nos lugares. E aí, depois da pandemia, no finalzinho da pandemia, na verdade, o Alan se interessou pelo meu trabalho, o Alan e o Suel me chamaram pra uma conversa. A gente sentou, conversou, e a gente se uniu. Costumo dizer que foi um encontro de almas, cara, porque... Deu certo de cara logo. Mano, de cara, de cara. Porque o pensamento deles é muito parecido com os meus, sabe? E lá a gente troca muita ideia, a gente conversa sobre muita coisa. Todos os dias a gente se fala com o Alan, o Suel. Às vezes eu acho até que estou sendo chato, porque toda hora a gente conversa, mano. A linda que está ali também me ajuda demais. Estava comigo nesse momento de correria no finalzinho da pandemia. Contamos muito com a ajuda do meu irmão César também, que é um produtor, que hoje é produtor artístico do Ferrugem. Um cara que me ajudou demais nesse corre aí. E aí, depois da pandemia, que a gente se uniu, né? Aí começou o trabalho com a Lalaiá. E aí a gente vai conversando mais aí pra gente contar. Não, e é maneiro, né, cara? Porque se você analisar assim, o Alan e o Suel são artistas que... O Alan é praticamente um artista no sentido de, tipo, compositor, né? Um cara que rodou bastante na noite. Então, são caras novos, né, cara? Então, isso também traz um olhar, né? Eles têm um olhar muito novo e contemporâneo do que está rolando, né, cara? Do que está funcionando. A mentalidade é outra, assim, né, cara? Muito jovem, muito jovem. Pensam muito em inovar. Óbvio, sem perder a essência do pagode, do samba, que a gente gosta muito. Mas sempre pensando em inovar, porque o mundo muda, né, mano? Então, a gente precisa mudar junto com o mundo. Senão, a gente fica pra trás. É óbvio, sem perder a essência do samba, do pagode, que é o que a gente gosta, né? De ouvir, de cantar. O que a galera da rua gosta de ouvir. O que o sambista e o pagodeiro gostam. Mas sempre tentando inovar uma coisinha ou outra, trazendo pra cá. E eles, mano, eu posso dizer que são os caras de muita visão. São muito visionários. E, como eu te falei, juntou com a minha visão que eu tinha também de muitas coisas que eu gostaria de fazer. E com estilo musical também muito parecido com o meu. A gente se uniu. Tanto que eu gravo muitas composições do Suel e do Alan. Tem amigos meus que falam, porra, só grava Suel e o Alan. Mas não, mano. Porque a gente sabe muito que a gente gosta de gravar e tal. São coisas muito específicas. E eu curto demais as composições dele, mas não deixo de gravar outros compositores. Tanto que nesse próximo álbum que a gente vai lançar agora, vão ter várias outras composições e tal. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link tá na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.